O que aconteceu aqui? Os pequenos estão nos podes. Onde eles foram? Isso morre aqui. Já estamos... no final. É... na reta final. Ó, não esquece de se inscrever e compartilhar aí pra dar essa força pro canal, beleza? É nóis, hein? Alguém está escolhendo uma luta. Então vá e dê-lhe um já! Já está lá. Bem perto de você. Muito fácil. Não mantém. É over. Eu tenho seu número. Sia. É over. E aí? E aí? É over. É over. A e aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso, Red? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Focas. 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?